Oi, aí pessoinhas! Eu sou a Luísa trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim tá personalizando junto com vocês o meu celular Samsung Galaxy A22. Bom, no vídeo passado eu fiz um vídeo mostrando pra vocês a nova atualização do meu celular e eu não mostrei algumas coisas porque eu não tinha descoberto ainda que tinham atualizado. Então eu vou tá mostrando nesse vídeo pra vocês verem direitinho umas coisinhas de configurações de papel de parede que eu achei bem legal, por sinal. Vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo quando eu for colocar o papel de parede, tá? Mas é isso, se você não viu o vídeo da atualização ainda, vem ver porque pode ser que chegue pro seu Samsung também. Muita gente gostou dessa atualização, eu achei ela bem útil, bem legalzinha. E eu voltei, gente, pro estilo de capas de eutelas que vocês estavam me pedindo bastante já. Fiz esse estilo bem bonitinho. Fiquem ativos aqui na comunidade do canal porque eu sempre aviso vocês por aqui, também faço votações por aqui, perguntinhas que é vocês que decidem aqui no canal. Me sigam por aqui nas minhas redes sociais, que é no meu Insta, no meu TikTok. Tem meu Pinterest também, o link delas tá aqui abaixo na descrição. É só vocês estarem clicando aí, tá? Então é isso, gente, vamos parar de enrolação e vamos lá pro vídeo. Eu vou começar vindo aqui no Pinterest pra estar escolhendo algum papai de parede. Eu já tava precisando personalizar o meu celular porque, sei lá, eu não tava gostando muito do jeito que ele tava. Eu vou ver aqui, ó, nessa pastinha aqui, que eu salvo coisas aleatórias. Mas tem vez, gente, que dá pra fazer papai de parede com essas fotos aqui. Eu acho isso muito legal. Então eu vou tá procurando aqui. Tem bastante coisa aleatória aqui mesmo porque, como eu falei, é coisa aleatória que eu salvo aqui pra estar usando e tal. Então eu acho que não vai ter um wallpaper tão bom aqui. Mas enfim, eu vou continuar procurando aqui com vocês. Tem essa parte aqui de... que é de wallpapers. Que fica separadinha. Só que nela, ultimamente, eu não tô salvando muita coisa. Então eu não tenho tanta coisa assim pra colocar nela. Por exemplo, eu não tenho tanto papai de parede nela. Esse aqui é bonitinho até, gente. Mas, sei lá, não... A cor, não gostei muito da cor. Eu vou até encontrar um que eu acho bem legal. Eu queria a cor mais beijinha, sabe? Eu não sei se tem. Vamos fazer uma busca aqui. Eu achei esse aqui legal, gente. Mas, não sei. Ó, esse aqui é mais legal ainda, né? A qualidade tá um pouco ruim, cara. É disso que eu não tô gostando. A qualidade tá muito feinha. Eu vou pegar esse aqui, ó. Romantic Lover. E vou salvar também. Porque é de uma música. Não. Na verdade, não é assim o nome da música. Mas me lembrou uma música que é Romantic Homicide. Eu não sei como que fala. Mas, beleza. Agora, pra gente dar um jeitinho nessa... Nesse papai de parede. A gente vai vir aqui no Pixel Lab. Aprendam, tá, gente? Porque é muito bom. Aí, vocês vão clicar aqui em Mais. E vão clicar aqui da galeria e pegar o papai de parede. Depois que vocês pegarem, vocês vão clicar no Confere. E, ó. Dá pra ver que ficou menor, né? Aí, é só clicar nesse negocinho. Clicar em Cor. Pera aí. E clicar em Mais. Clicar no Lápis. E pegar essa cor. Aí, gente. Vai ficar assim, ó. Daí, por exemplo, você pode deixar... Você pode aumentar e deixar pequenininho. Acho que eu vou deixar assim, mais ou menos. Aí, tem que deixar centralizado. Você vem em posição relativa e coloca bem no meio. Clica no Confere. Clica aqui. Salvar como imagem. Salvar na galeria. E pronto. Já salvou. Agora, a gente vai colocar. Olha a diferença desse daqui pra esse aqui. Qual que é a diferença? Ai, meu Deus do céu. A diferença é que, assim, do outro jeito, a gente não tem muito como mexer, sabe? Ele meio que fica muito grandão. Não sei se eu gostei, gente. Não, gostei não. Partiu procurar outro. Eu vou colocar um que eu gosto. Eu não vou pôr um que não combine, não. A gente vai procurar de novo. Um mais bonitinho. Eu queria, gente, por exemplo... Deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Tá parecendo a mesma coisa, gente. É... Eu queria um de caveira ou da Lana Del Rey, sabe? Pronunciando os nomes tudo errado, mas tudo bem. Isso a gente releva. Eu vou pesquisar aqui... É... O Papers e Aesthetics pra ver o que aparece, mas sei lá. Só aparece o paper assim, sabe? Que não tem muita... Muita corzinha. Não, corzinha não. Muito desenho, sabe? Então, vou ter que acabar pegando um desses daqui. Eu vou escolher e eu mostro pra vocês. Gente, eu encontrei dois aqui. Eu espero que eles fiquem bonitinhos. É um conjuntinho vermelho, tá? Eu vou estar fazendo a mesma coisa aqui. Lu, com quem que você aprendeu isso? Gente, eu aprendi sozinha, tá? Porque, sei lá. É uma coisa que eu já imaginava na minha cabeça que tava certo. Então, eu só fui lá e fiz. Esse aqui eu vou deixar bem pequenininho. Acho que é tamanho... Não. Posição relativa. Aí é só salvar aqui. É muito fácil. Fazer a mesma coisa com esse daqui, né? Eu acho muito legal fazer isso. Porque, nossa... Fica muito mais... Fica muito melhor o wallpaper. Ele fica mais bonitinho. Daí é só salvar. Sair aqui e colocar. É esse daqui, gente. E esse aqui. Eu acho que esse aqui... Eu ia pôr na tela de bloqueio. Mas eu acho que eu vou pôr na tela inicial. Vou testar o outro antes. Mano, tem uma listra aqui. O que que é isso? Não vi que tinha essa listra. Senão eu ajeitava. Esse aqui vai ficar assim, ó. Gente, vai ser esse. Pronto. É só clicar em concluído. Não sei o que vai acontecer. Ah, tá. Isso aqui. Eu acho que eu vou pôr... Esse daqui. Aí tem que clicar em aplicar. Enfim. Aí esse daqui... Que eu ia colocar na tela inicial. Eu vou estar pondo na tela de bloqueio mesmo. Porque eu acho que vai ficar melhor. Mas eu acho que eu vou ter que aumentar isso aqui, gente. Pra ficar aqui. Gente, a atualização que eu não sabia que teve... Tipo assim, foi nessa opção aqui de ajustar aqui dos lados, tá vendo? Esses negocinhos aqui. Então, eu achei muito legal. E uma coisa que eu queria trocar é isso aqui, ó. Porque tá meio que... Tá colorido e eu queria trocar. Eu queria colocar a cor tradicional, mas... Eu não tô achando a cor tradicional. Não sei qual é. Eu vou colocar branco, então. Daí aqui nesse negocinho de emoji eu vou colocar outra coisa. Eu vou colocar um bolinho. E isso daqui. Porque isso tá muito na minha cabeça. Então, eu vou colocar. Daqui, gente... Não sei que aplicativo eu coloco. Eu acho que eu vou colocar a câmera e o telefone aqui mesmo. É só clicar em concluído, gente. Isso eu achei... E tipo assim, aqui em filtro também. Dá pra trocar o tom. Tá vendo? Eu gostei disso também. Enfim. Olha, gente. Eu coloquei assim, ó. Ficou desse jeito. Achei que ficou muito bonitinho. Enfim, gente. Aqui nessa tela eu achei que ficou feio. Então, eu vou pegar outra. Gente, eu decidi que eu mesma vou fazer um wallpaper. Porque, tipo assim, eu não tô gostando muito dos que tão aparecendo, sabe? Então, eu mesma vou tá fazendo um aqui. Vou tá fazendo um no tema vermelhinho, né? Que o tema vermelhinho é... Deixa eu ver aqui. O bolo, o coração. Tem mais coisa do tema vermelho, gente. Mas... É... O beijinho. Tem que ter um branquinho aqui. Esse aqui. Depois esse. E tem que ter mais um. Pra completar. A cartinha. A cartinha vai ficar aqui, eu acho. Não. A cartinha tem que ficar aqui. Eu vou clicar em Done. É só pra ficar, gente. Tipo, bem bonitinho aqui. Virar um wallpaperzinho. Senão... Sei lá. Acho que fica feio. Enfim, vamos salvar aqui. Já salvou. Agora eu vou ver como ficou. Vou pôr aqui junto com vocês pra gente ver. Eu acho que agora foi, hein, galera. Eu acho que agora vai ficar bonitinho. Vou colocar assim mesmo. Tá ótimo. Só vou ajustar aqui. Pronto. Eu enrolei demais, gente, na hora de escolher o papel de parede. Porque, sei lá, eu queria fazer uma personalização bonitinha. E geralmente eu demoro um pouquinho quando eu quero fazer uma coisa mais bonitinha, sabe? Eu coloquei tudo um longe do outro, né, meu Deus do céu? Tem que ficar pelo menos tudo aqui, ó. Ótimo, gente. É assim que eu queria. Agora a lua desse lado. Como sempre, né, gente? Eu sempre coloco desse lado aqui. Aqui eu queria colocar um negocinho vermelho, gente. Por exemplo, aqui mais ou menos. E pôr no 24. Mas eu não sei se fica bom. Ou acho que não. Acho que tem que ser aqui no 10, viu? É, gente. É basicamente isso. Mas eu acho que branquinho vai ficar mais bonito. Agora eu vou só colocar os mesmos emojis aqui. Vou tá repetindo. Que no caso é o bolinho. Depois é o coração. Depois do coração é o glitter. Glitter não, gente. Uma estrelinha, né? Enfim. Depois é a cartinha. Depois... Oxi. Hum, eu não tinha... Eu não vi que eu tinha esquecido de tirar um emoji. Então ficou 6, mas era pra ter ficado... Não tá certo, gente. Tá certo. Então a personalização ficou desse jeito aqui. Vamos limpar aqui. Eita. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou desse jeito. Eu achei que ficou muito lindo, gente. Eu achei que ficou bem bonitinho. É isso, gente. Se você assistiu até aqui, comenta aí bolo pra mim ver que você assistiu. Comentem quais vocês querem ver aqui no canal, tá? Amo muito vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.